E aí galerinha aqui é o Herói mais uma vez, desculpa todo barulho externo porque hoje estou gravando vídeo na minha casa Então é um pouquinho mais barulho, aqui tem 7 pessoas na casa então o barulho fica maior e tem avenida aqui na frente Donas minhas desculpas, bora pro vídeo, galerinha Esse não é o tipo de vídeo que eu costumo fazer Mas eu acabei de assistir Mortal Kombat, assisti ele legendado porque não encontrei dublado Sim, foi nos Piratão da Vida Me desculpe, me desculpe Warner, me desculpe Warner Mas eu tenho que ser sincero, eu não pagaria pra assistir esse filme, nem morrendo E se eu pagasse pra assistir esse filme, eu no mínimo ficaria muito triste comigo mesmo O filme me decepcionou porque ele tinha tudo pra ser um bom filme E isso contém spoilers nessa análise, tá? Então se não quiser spoilers, cai fora, o vídeo cai fora Vai assistir Invencível na Amazon, que é o sétimo episódio Tá muito monstro se você não assistiu o sétimo episódio, o que você tá fazendo aqui? Voltando pro vídeo O filme, ele nos engana nos primeiros sete minutos Que foram os primeiros sete minutos lançados no canal oficial da Warner Porque a Warner tá lançando pedaços de filmes gratuitos lá no site dela No canal do YouTube dela, se quiserem assistir também, seja inscrito lá no canal deles Vocês conseguem tá assistindo E os sete primeiros minutos, ele nos engana porque ele tem um roteiro muito bem trabalhado Ele tem cenas muito bem trabalhadas E tem aquele drama muito bem trabalhado E uma luta muito bem coreografada Eu não vou te mentir que todas as lutas do filme são bem coreografadas Por exceto uma cena em específico, que eu vou falar mais pra frente Mas essa cena nos engana muito Porque a gente espera muito do filme devido a esse início épico do Mortal Kombat A gente espera muito do filme E é aí que começa a desandar A gente é apresentado a um protagonista E esse protagonista tinha tudo pra dar certo Sabe quando você pega o filme do Dragon Ball Aquele filme merda Pega esses filmes que tem um protagonista pivô lá Que não tem nada a ver com a história Mas tá lá porque de repente ele é um escolhido e etc Eles fizeram de uma forma ruim E não se encaixavam muito bem nessas histórias Mas nesse filme do Mortal Kombat Pelo incrível que pareça Eu vou te falar, pelo incrível que pareça Tinha tudo pra dar certo Só que não deu Não deu galera Eu não sei o que aconteceu Que eles conseguiram fazer o impossível Primeiro que o filme ele não foi muito bem roteirizado Não tem uma história envolvente E as coisas acontecem por acontecer Muito como o Deadpool fala Roteirista preguiçoso Tipo foi jogado no ventilador e aconteça como acontecer E as coisas simplesmente acontecem por acontecer Como eu já falei Porque o resumo do filme é isso Acontecer por acontecer e poucas ideias Tem vários personagens que são de presença Mas eles são muito poucos explorados Nenhum personagem realmente é explorado Até mesmo o próprio protagonista Que era pra ser o protagonista não foi explorado A gente tem um protagonista que tem uma família O filme deixa super entender Que é assim, superficialmente Que é filha dele O filme não fala especificamente que é filha dele Mas a gente assistindo a gente tem essa ideia Não, é filha dele Até porque tem um diálogo Que ela chama ele de pai Então a gente fala Não, deve ser pai dele Só que o protagonista Ele não parece ser velho o suficiente Para ser pai de uma criança E isso me deu bastante confusão no filme Mas beleza Ele tem uma família lá E a família dele Também foi muito mal trabalhada Galerinha tudo muito mal trabalhado A única coisa que eles trabalharam muito bem Foi o fanservice Que ficou muito bom na obra Tipo assim Quem joga Mortal Kombat Vai conseguir pegar todas as referências Que eles colocaram E as coreografias das lutas Que foram muito boas em relação a um Tirando uma em específico Voltando aí a um enredo do filme O que acontece As pessoas são selecionadas Pela marca do dragão Para participar do Mortal Kombat Então sabemos que tem os dois mundos A Terra e o outro mundo E o outro mundo quer dominar a Terra Mas para isso os deuses decidiram Que tinha que ter um combate O Mortal Kombat E se o outro mundo Iesse os nove torneios Ele teria direito sobre a Terra Lembrando que isso Não foi bem descrito no filme É tipo várias pontas soltas Que eu peguei E montei isso daqui Para dar mais coerência No filme Não é bem explicado essa parte Então eu fiz um compilado Para trazer isso para vocês E todos O que o outro mundo está fazendo O vilãozão Esqueci o nome do cara lá Que rouba as almas Vira os outros personagens Esqueci o nome dele Você sabe O mesmo vilão do Primeiro filme lá De Vai Lá Bola De 1900 Vai Lá Bola Ou é 2000 Nem lembro mais Então Ele começou a roubar O que ele fez Vou matar todos os campeões Antes do torneio Do Mortal Kombat Para no torneio Não ter campeões Para a gente derrotar E ele fez isso Vencendo os oito torneios Sequências Tanto que No último torneio Que eu não tenho certeza Se foi o último torneio Porque o filme também não explica Eles mataram todos os campeões Inclusive O Scorpion Que foi a primeira cena Do filme Porque o Scorpion Era um bom lutador Segundo o filme Porém Porém O Scorpion A mulher dele Tinha escondido Um filho dele Lá dentro Que eu não sei se era filho Se era filho O filme também não explica Dentro de uma casinha lá E essa casinha lá Protegeu o Raiden Depois que acabou O torneio A luta dele com o Sub-Zero O Sub-Zero foi embora O Raiden Foi lá pegar Que é Bilhan O nome do Sub-Zero No filme E Que é até interessante Vocês utilizaram esse nome E O Sub-Zero Ainda não era Sub-Zero Mas o Raiden Foi lá pegar A filhinha do cara Levar Tirar de lá Para poder continuar A descendência Do Scorpion Que era o Razo Razo Nem lembro A pronúncia correta Foi pegar A filhinha do Scorpion Para continuar A descendência do Scorpion Então De todos os novos Jogadores Todos os novos Campeões Do Mortal Kombat Nenhum É descendente De realmente De lutadores O único Que é descendente De lutadores É o protagonista Somente ele E ninguém mais Todos os outros São selecionados Meio que aleatórios Escolhidos Para se representarem A terra No duelo De Mortal Kombat E esse E essa marca Do dragão Que é assim Que eles reconhecem Os lutadores Ela pode ser Transferida Quando você derrota O cara Que estava Com a marca Isso acontece Com o Jax Isso acontece Com o carinha Do olho Que atira Que eu esqueci O nome dele Acontece com a mina Lá do filme Também vocês conhecem Eu esqueci o nome dela Mas vocês estão mais acostumados Com o Mortal Kombat E vocês sabem O que eu estou falando Então É E assim Eles são selecionados Para serem os campeões Do Mortal Kombat Isso foi bem compilado Porque o filme Não deixa isso muito claro Tá galerinha Foi tudo bem jogado No meu jogador mesmo Aí então Do nada Do nada O Sub-Zero Aparece Para matar O nosso protagonista Tipo Do nada Do nada Entre aças Porque meio que O cara pediu Para ele lá Matar Ele falou Eu não sou mais Fulano Eu sou agora Sub-Zero E foi lá Matar o cara Uma cena dele Congelando tudo Na rua Porrada toda O Jax aparece Monstruosamente Assim No momento Mais propício Para ele aparecer Claro que ele estava Já observando O cara Mas ele apareceu Lá por aparecer Também Nisso Ele começa Uma fuga De carro Uma fuga De carro Que não foi Bem gravada Porque Como eu Eu não sei Se eu já falei Aqui Mas os cenários Eles são muito Pequenos Eu acredito Que foi devido Ao orçamento Do filme Não tinha cenários Grandes Então por ser cenários Pequenos Eles aproveitaram O mesmo cenário Com vários ângulos De câmera Diferente Para gravar Aquela situação Então foi muito Usado CGI Fundo falso Essas coisas Para dar Aquela profundidade E eles começam A ser perseguidos Do nada O Jax vai lá Lutar contra O mando O cara Para casa Vai para casa Com sua família Procura A fulana Lá Que eu Esqueci o nome Vai para casa Com elas E eu vou Aqui Lutar contra O Sub-Zero Ele pega Uma arma Lá E vai para cima Do Sub-Zero Nisso Não dá Nenhuma Nem dúzia Ele perde Os braços E poucas ideias E é jogado Lá No sinônimo De Fatality Sabe aquela Do Mortal Kombat Armageddon Não tinha Aquelas Lugares Específicos Na tela Que você jogava Um personagem Ele caia Em determinado Ponto Da tela Que ele sofria Um Fatality Ou uma queda Foi mais ou menos Isso que aconteceu Com o Jax Nisso O cara chega em casa Tem uma conversa Muito louca Com a família dele Tipo assim Mano Eu tenho que ir embora Daqui Porque se eu continuar Perto de vocês Se não viu O que o Jax falou Ele O cara vai vir Matar vocês também Tipo A conversa É basicamente isso De uma maneira Tranquilo marido Vai lá Enfrenta o mundo Porque eu confio em você Poucas ideias É Basicamente Isso que acontece De verdade Galerinha Sem exagero Realmente É isso que acontece Ele fala assim Que vai acontecer É a Sonya Sonya Blade Ele vai lá Atrás da Sonya E a mulher dele Tipo Não mano Vai lá atrás da Mina Que você escutou Que você escutou o nome Para um cara Totalmente desconhecido Vai ver O que ela tem Para te falar Então ele vai Atrás da Sonya É Ele vai atrás da Sonya Lá no fim Dos confus Nas coordenadas Que o Diax Falou para ele Se fosse Gente Eu no lugar Do protagonista Se alguém me fala O endereço O cara tem que escrever Eu falar umas 20 vezes Para mim gravar Mais ou menos Onde fica Mas o cara Falou aos coordenados E falou assim Não mano Já sei onde que a Que a Mina mora Vou lá Tipo muito Muito Eu não achei Essa cena Tão legal Mas beleza Ele foi para lá E chegando lá Na Sonya Ele começa a falar Com a Sonya A Sonya explica A situação para ele Que está procurando Os campeões Porque ela estudou Tem umas fotos Muito meia boca Nas paredes Eu estudei E lá está o cara Do olho biônico Esqueci o nome Também Preso Porque ela e o Jax Praticamente Sequestrou ele Porque ele matou Um cara Que estava com a marca Dragão Então ele herdou O poder do dragão Da marca do dragão E agora ele é um dos Das Do Ele é um dos Combatentes ali Para fazer a luta Então eles começam A conversar Do nada Aparece o lagarto Lá mano Do nada Tipo Do nada Sem explicação Nenhuma Descendo essa Porrada Em todo mundo O cara toma Um arranhão na cara Só para fazer Fanservice Mesmo Toma um Rasgão na cara Toma uma facada Na perna Da Sônia Para fazer uma comédia Desnecessária Porque ele tomou uma facada Monstruosa E saiu andando No joelho Galerinha a faca Tinha Sei lá mano Se eu colocasse Três réguas Juntas Daria A espessura Da faca E pegou no joelho E pegou no joelho Do cara O cara Andou Lutou contra O reptile E ainda arrancou O coração dele Fazendo mais um Fanservice E derrotando o cara E poucas ideias Ele falou assim Mano Vamos acabar com isso Porque tudo pegou fogo aqui E vamos pra tal lugar E do nada O maluco fala Mano Eu conheço uma pessoa Que claro que teve Mó cena aleatória Mas já vou cortar essa parte Porque Assiste pra você Passar vergonha Assiste pra você Passar raiva Ele fala que Não Eu conheço uma pessoa Que tem um avião Que vai nos levar Pra tal lugar lá Porque eu vivo Andando por lá Daí você fala Mano É sério mesmo Isso diretor Sério isso É sério isso Realmente Mas beleza A gente tenta aceitar Tem uma venha Que tá levando os caras De avião Tipo uma cena Muito meia boca Eles pulam De paraquedas Lá nesse Cenário de Ser cheio Muito fundo verde Que é super Muito bem Aproveitado Porque eles Encontram O O O O O cara das perninhas Sabe Não sei o nome dele Ele encontra o maluco Lá Tipo No meio do mato No meio do deserto E eles voltam O mesmo caminho Pra trás Tipo você vê Que o cenário Foi muito Muito Mendo Muito Mas beleza Tirando essa pouca vergonha Eles chegam lá no templo Onde são apresentados O Raiden E o Maluco do chapéu Que eu esqueci o nome Também Esqueci o nome Todo mundo Galerinha Esqueci o nome Também O cara do chapéu E Basicamente É isso Lá eles foram explicados Sobre Que o Raiden Não tá botando fé Neles E tipo Eu achei Mano O Raiden O Raiden O rei da esperança Lançando uma dessa Que não tá botando fé Nos caras Mano Não tá botando fé Nos caras Mas beleza Ele explica Que eles tem que Encontrar O poder deles Dentro deles Que eles só vão encontrar Num determinado momento Eles começam um treinamento Muito Nada a ver Um treinamento Muito Merda Gente Tem uma situação Lá que o cara Lá do olho Bionico Trai eles Porque O cabal Chega no cara E fala assim Mano Se fosse um amigo Ele fala É quanto tempo Fulano É cara A gente vai ganhar Essa batalha Aí Bora ir pro meu lado Ele fala Assim É nóis Mano Beleza Bora pro seu lado Eu traí Geral Aqui Porque eu vou ganhar Três vezes mais Do seu lado Mano Se eu te falasse Que eu acabei Tendo mais estrutura De conversa Pra passar isso Pra vocês Eu não estaria mentindo Porque foi algo Muito pior Que isso Tipo Muito Pior Tipo Muito Tipo Pensem Deis vezes Pior Do que Esse diálogo Acabei de ter Com vocês Tipo Mano Porque o Heinen Ele criou Um campo De força Pra que os Caras Os inimigos Não pudessem Atrapalhar O treinamento Dele Entendeu Pra ele não Matar Ninguém Aí tá Beleza Beleza Daí Segue filme Eles treinam O cara Do olho Bionico Descobre O poder Dele Passando Raiva Daí O Heinen Fala Mano Valeu O protagonista Fala Mano Bora pra casa Mano Não sei o que você tá fazendo aqui Você era o único Que era pra ser decente Porque você é descendente De um lutador E você não tava fazendo Merda nenhuma aqui Bora pra casa Volta pra sua família Daí o cara Tipo assim Bota uma mão Atrás Na frente Meio descansando Meio descansando Pra minha casa Mó cena Mano Já falei mano Tantas vezes Mas beleza Que eu tô lembrando Do filme Eu tô passando mal Tá Ele volta lá Pra casa dele Nisso O Goro Aparece lá Pra descer A porrada nele A luta é mais ou menos Não vou reclamar da luta Assiste gente Essa parte Eu não quero comentar Pra não estragar A experiência triste Da sua Da sua juventude Eu quero que você tenha Uma experiência triste Sabe Todo mundo tem aquela Experiência triste Pra contar Essa sua experiência triste Assista essa cena Daí você tira Todas as suas conclusões Volta aqui nesse vídeo E comenta o que você achou Pode escrever Quão épico foi Essa situação Mas beleza Voltando lá A Sônia O Jax Toma um pau Porque o Jax Tá com os bracinhos De ferro Mas mó fininho Mano Porque Ele não desenvolveu O poder dele ainda E tipo O poder dele é mó louco Porque ele tá com Um bracinho de ferro De nada que desenvolve O poder dele O braço dele Ele fica super ferro Tipo O poder dele Construiu o braço dele Ele fica tipo Mas beleza Beleza A gente tá falando Beleza Pra relevar Todos os pontos Negativos Desse filme Que tá monstruosamente Negativo Nisso Todo mundo vai Aquela surra Normal de filme O cara do chapéu Morre Que é o Eu não vou tentar Falar os nomes Ele morre lá E tipo Essa é uma das piores Cenas do filme Porque ele era o único Cara que prestava Porque era o único Lutador Realmente Porque Era ele Ele acabou Não tinha o que falar Ele acaba morrendo Pra proteger o protagonista O amigo dele É o carinho das pernas Lá E Quando eles Saem pro vazio Que é um plano Entre o outro mundo E o plano terreno Era pra ser Era pra ser uma cena Dramática Galerinha Era aquela cena E você fala Vamos fazer uma cena Dramática Deficiente E nem isso Aconteceu Porque o único Que tá triste É o amigo Deles E tá num clima Que você não consegue Entender Se você Deveria estar triste Sentindo pena Porque o cara Morreu Ou se você Estaria se sentindo Motivado Fica uma situação Muito complexa E tipo Mais uma vez O filme Só taca Né gente Fala assim Mano Vamos lutar Agora E poucas ideias E é isso E acabou Daí eles decidem Ali mesmo Falar assim Mano Por que a gente Não separa eles Pra lutar Cada um Com o cara Daí a Sonya Fala Não Vou pegar o fulano Daí eu já Vou pegar Esse clano E é basicamente Isso Daí acontece Um super Fun service Nessas lutas Tipo Agora que eu vou Chegar Na luta Mais merda Que tem Que é a Sonya Blade Versus O carinha Do olho biótico Mano Ela fica lutando Com o cara Debaixo do chão Ela fica subindo E metendo facada Na perna dele Tipo É um bom tempo E de repente Ela começa a tomar Porrada dele Sendo batida Contra as paredes Tá mano O filme não fala isso Mas vamos supor Que ele Criou mais habilidades Depois que ele desenvolveu O poder dele Então ele estava melhor Só que a Sonya Blade Ela gostou Ser uma lutadora Muito eficiente Em muitas cenas Do filme Pra do nada Tomar um pau Liso Do cara Mas beleza Ela ganha Acaba matando o cara E ganhando a marca dragão Agora finalmente Ela participante Do torneio Do Mortal Kombat Nem sei quantos deles Fica aí com a sua Com a sua felicidade Enquanto ela Daí beleza Beleza Tudo certinho Nisso o Scorpion Vai na casa Do protagonista Sequestrar A família dele Uma outra cena Muito Porcaria Não tem nem o que dizer Porcaria demais Sequestra a família dele E congela a família dele Deixando ela Totalmente Congelada E essa é uma cena Que eu pergunto Pro diretor Eu sei que ele não vai assistir Esse filme Mano O que que te passou Na cabeça do cara Quando você congelou A família de seres humanos Normais Abaixo de zero A ponto de eles virarem Ficarem petrificados Em gelo Por mais de Sei lá Dez minutos E não morrerem Você acha isso Natural Porque eu não acho Pra mim O coração parou O cérebro parou Todos os órgãos pararam Mas beleza Vamos continuar aqui A história galerinha Nisso O protagonista Vai lutar Com o Sub-Zero Com o poder dele Porque ele tem um poder De absorver pancada Até interessante Porque ele absorve As pancadas E ele devolve Essa pancada Como um ataque Ele absorve tudo Só que o Sub-Zero Ele não dá pancada Ele congela Então é um pouco Mais complicado Do protagonista E se fosse você É como eu Nesse momento do filme Você tá perguntando Mano Mas cadê o diabo Do Scorpion Que não apareceu ainda Vi tanto ele no trailer Que o cara não apareceu Uma única vez E já tá no final Da merda do filme Cadê o Scorpion Então galerinha O protagonista Tá tomando Um sapeco Muito gostoso Do Sub-Zero Tipo os outros campeões Então cagou pra ele Tipo Mano A ideia era Todo mundo Vamos pegar o Scorpion O Sub-Zero Junto no final Porque o Sub-Zero É o mais forte A gente derrota Todo mundo E o Sub-Zero É o último no final E poucas ideias Mas só foi o protagonista Tipo o protagonista Cagado por plano Cagado realmente Por plano Só foi o protagonista Contra o Scorpion O Sub-Zero Mas beleza Chegando lá Ele tava apanhando Sendo congelado Já Porrada toda A família dele Deveria tá morta Mas Tava ali congelado Também Do nada Do além Do subconsciente Do diretor O Scorpion Brota O mesmo que morreu No começo do filme Beleza Deve já tá fazendo Hora que estou indo No inferno Pra pegar uma Liberdade Pra aproveitar Aquele momento Talvez deveria Não sabemos Mas vamos dizer Que aconteceu Por acontecer Porque Simplesmente Aconteceu isso Ele faz O fanservice Que é o Venha mim Que é o Chamou O famoso ataque Do Scorpion Lá de jogar negócio E eles começam A lutar junto Pro Sub-Zero Só que o Sub-Zero É muito a pé Mano Ele começa a bater Nos dois É pau Comendo pra todo lado Porrada Vem Porrada Vai E sei lá O que Ele acaba Deu Ao dando O O Scorpion Deixando ele congelado Até o ombro Sabe E o protagonista Ele olha Pra família dele Olha pra aquela situação E aquele momento De Que geralmente Tende a ser épico Tipo Minha família Minha família Mas tende a ser Uma cena Muito merda Também Derrota Dessa porrada No Scorpion No Sub-Zero E o Scorpion Não se solta Do nada Tá com uma bola De fogo no chão E a família Do cara É descongelada Tipo Eu tô vivo Mano Volta a respirar Ficou uns 10 minutos Lá Sem respirar Congelado Não sei como Que eles voltaram Deve ser algum tipo De carne Algum tipo De carne brasileira Sabe Tipo Esse carne Que o pessoal Desliga o freezer À noite Pra comer Depois Quem tem Viu a piada Entende Mas é beleza Então Os caras Tá vivo Lá Eles acabam Matando O Scorpion Queimado Com o ataque Do Matando o Sub-Zero Desculpa Matando o Sub-Zero Com o ataque O Fatality Do Scorpion E é basicamente Isso Daí eles ganham Daí o cara O vilãozão Chega lá no final E fala Sei lá o que Vou trazer um exército Não vou trazer Mais campeões Parece aquela briga De criança Sabe Mas é beleza Então pode vir Mano Deu o rei Deu a gente fazer algo No filme Porque não fez nada A desculpa é Eu sou um deus Não posso me meter A gente entende Mas ele poderia ter feito Muita coisa Mano Ele é um deus Eu sou inteligente Usa o Saberade Mas beleza Ele manda o cara De volta pro mundo dele Vai lá pro seu mundo Você tem mais o que falar Que não E O filme continua Ele só assim Vamos pegar Novos campeões Para os próximos Mortal Kombat Dando a entender Que terá continuação E eu duvido Que tenha E se tiver Mano A Warner Tá com algum Problema na cabeça Tinha continuação Pra Sinai Tinha continuação Pra tanto filme Tinha tanto filme Bom pros caras Fazer E eles fazerem Uma continuação Dessa merda Eu desisto da Warner Eu realmente desisto da Warner O que você tá fazendo Warner Me convida Pra escrever Os roteiros Do seu filme Que eu tenho certeza Que você é melhor Que isso Daí eles vão atrás Luke Cage E o filme acaba É isso Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Deixa o like aí E se quiser sofrer Assista o filme E se quiser Tá bom pra ficar Tchau 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 Tchau